Oi gente, olha o que eu trouxe hoje, estou decorando a parede, o meu cantinho que eu gosto tanto de ficar nele, tá gente? Então o que eu fiz? Comprei o papel, tá? O papel de parede. Gente, esse aqui, ele é aquele made in China. Assim, qual é o prós e o contra, tá gente? É super fácil, tá? Não apanhei muito e colocar a primeira vez que eu estou colocando. Mas o que eu notei? Se você puxar ele um pouco mais assim, ele não tem aquela resistência quanto o legítimo tem, tá gente? Então assim, se você não tomar o cuidado, se você bobear um pouco, você rasga ele. Então assim, maravilhoso, amei o papel, amei a estampa que é de orquídea, tem umas coisas assim, uns pontos prateados. Eu amei, tá gente? Era o que eu queria mesmo. Aí eu vou aqui mostrar pra vocês e vou falar pra vocês também que eu apanhei nessa parede, essa parede é toda torta. Então até eu nivelar o papel na parede, gente, aí a gente comeu um pedaço de papel legal, tá? E eu vou mostrar aqui pra você como é que vai ficar aqui. Ó, eu vou descendo aqui aos poucos, gente, ó. Ó. Super fácil, tá gente? Aqui que eu falo pra vocês, então se não tomar cuidado aqui. E eu amei, amei essa estampa, gente, eu tô apaixonada. E assim aos poucos eu vou colocando em ordem. Porque, igual, por exemplo, eu saí agora da reforma do telhado, que eu tive que refazer o telhado pro pedreiro. O primeiro pedreiro que fez o telhado, entendeu? Cobrou cara a besta, tá gente? E eu fiquei no prejuízo com essa chuva. Aí tive que contratar o outro pedreiro pra refazer o serviço. Então, assim, é complicado, tá gente? Que obra não é parada. Aí, gente, vocês desculpem eu tô também de costas, assim. Porque eu não tô tendo como... Aí eu tô querendo mostrar pra vocês, mas assim, como é que tá ficando, gente. É só pegar o paninho assim, ó, e vir. E eu nunca tinha colocado papel não. Gente, eu amei, tá? Eu amei, inclusive eu tô querendo fazer alguns trabalhos lá na outra casa, que eu falei pra vocês. Eu tô pensando muito, seriamente, em colocar papel de parede, tá? Gostei muito, dá um visual muito legal. Tá vendo, gente, ó? Que legal aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não vai precisar de... Depois eu vou mostrar pra vocês. Baixinha, mas né, gente? Aí, pra vocês terem uma ideia, gente, olha aqui, tá vendo? Vai chegando aqui, ó. Aí, ó. Vai dando uma diferença enorme no papel aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá uma diferença. Aí eu vou ter que cortar um pedaço do papel todinho, hein? E vir colocando pra ver como é que vai ficar. Aí, gente, depois eu vou querer comprar detalhes pra fazer, entendeu? Mas estuda devagar, tá, gente? Porque... Mas eu tô gostando muito. E saiu bem mais barato do que a tinta, né, gente? E sem contar que eu não estrago também o azulejo, né? Porque vai indo, tá indo. A gente cansa, né, gente? Eu vou ver se eu faço aqui depois o cantinho. O cantinho do café, gente. Eu tô direto que... Pra vocês, vocês não tão... Aí... Deixa eu ver o que eu assumi o doce tem. Dá, dá pra fazer aí. Não sabe pra vocês como é que vai fazer. Aí, quando der bolha, gente, é só vocês que levantarem um pouco que a bolha sai. Olha, eu tô fazendo com a mão e tá ficando muito legal, tá? Ele vai abrindo, gente, a parede toda torta. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Casa antiga, né, gente? O pai, eu acho que... Olha aqui, gente, eu acho que eu achei o gatinho. Ele fica nervoso aqui, gente. Olha que gostoso. Aqui, ó. Ó, o Sirius. Viu com o Sirius? Cês falam com o povo lá. Dá boa noite pro povo. Bora, boa noite. Fale, meu amor. Fale boa noite. Olha, gente. Olha que... Olha como é que tá um gatão, olha. Olha que gatão. Enorme, não tá? Olha. Olha o olho desse gato, gente. Né, meu amor? Tá enorme, enorme. Ele fica nervoso comigo, não quero. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Eu fazendo aqui embaixo, aqui também. Ó, deixa eu ver. Acho que dá. Ah, gente, eu gosto, entendeu? De fazer essas coisas. Só que tem que comer a primeira vez, ó. Faz uma bagunça, gente. Tá vendo que eu tenho que fazer isso aqui, gente? Por quê? Por quê? A parede é toda torta, gente. Vocês gostaram da estampa? É orquídea, gente. Vai vir a primavera agora, né? Vamos sair um pouco dessa tristeza que nós passamos, né, gente? Gente, faz uma bagunça, faz uma bagunça esse negócio. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou ali, assim, aqui, ó. Aí eu cortei, gente, ó. A tira. Tá vendo? Eu vou fazer aqui em cima. Tá bem curtinho. Tá bem curtinho. Gente, eu tenho medo de escada. Eu já caí de escada. Tá. 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 a gente vai crescer aqui eu tenho medo de escada tá vendo aí eu deixei por isso pra aqui ó aí ela ficou tem umas partes que dá quase quatro dedos de diferença gente da parede aí eu tenho que vir fazer com essa fazer uma tira aqui ó olha aqui vocês verem a diferença tá vendo aqui ó quatro dedos e aí eu tô satisfeita gente é vai ficar bem mais clara tá vendo vocês estão gostando eu achei legal e aí e aí e aí depois eu vou ver se eu coloco uma luz a gente apanha um pouco tá gente mas é legal eu gostei muito gente sim está tão bem gosto tão bem gosto aqui tem muito passarinho e aí olha e olha aqui gente olha que legal olha olha o papel bonito tá vendo papel olha que lindo ele tem uns pratos assim ó e agora eu vou acender a luz aqui mostrar pra vocês como é que fica ele iluminado vocês verem que coisa mais linda e aí e aí olha a gente agora iluminado lá olha olha o prato que eu falei pra vocês coisa mais linda olha e olha aqui o brilho fica tá vendo olha que coisa mais linda bem melhor né gente mostrar aqui pra vocês olha gostaram da parede olha olha lá gente olha o reflexo do tá vendo tem uns pontos aqui pratos assim ó olha que lindo que fica a noite o reflexo da luz viu ó tá bom gente eu espero que vocês tenham gostado fiz com muito amor com muito carinho desculpa ali a escada mas não tem como é bom que eu vou gravar aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ficar a gravação eu creio que vai ficar bem melhor né gente olha a gravação ficou bem melhor não ficou se vocês gostaram gente dê um joinha se inscreva no canal que vem muita coisa legal é que eu falei pra vocês que eu ia colocar aos poucos todo o meu conteúdo no meu canal então faz parte vocês podem ver aí desde o começo do meu canal faz parte a estética a beleza faz parte decoração tá bom e tem muitas coisas aí que eu quero colocar pra vocês e eu creio que a gente vai crescer junto e eu vou mostrar pra vocês o outro lado da mástia tá bom gente ó beijo no coração fiquem com deus tchau 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 Obrigado.